Ok pessoal, voltando ao assunto manejo de pegamento de frutos, o que a gente fez nessa roça aqui? Olha a quantidade de frutos que essa roça aqui tem. Então aqui tem outra ali. Aqui tem outra fruta. Ali já tem mais uma. Ali já tem mais outra. Então assim, é uma roça que está dando uma média de duas frutas por planta. E a capacidade da planta para enchimento de fruta, a gente não consegue segurar todas as frutas que ela tinha. E fazer com que todas deem padrão primeira. Seria um padrão aí com 15 quilos. O que a gente fez? Como ela estava... Tinha planta com quatro frutas, planta com cinco frutas. Tem fruta aqui, fruta ali. A gente fez uma adubação nitrogenada. Uma adubação um pouco mais pesada em nitrogênio. Para quê? Para causar o abortamento das frutas menores. Para ela não segurar realmente. Jogar essa fruta fora. Aqui ó. Vocês podem ver três frutas. Uma junto da outra. Ela tem mais uma aqui. Mas a gente já pegou as frutas menores. Aqui um exemplo. Uma dessa aqui ó. Ela aborta. Ela vai jogar fora. Uma daquela ali também. Ela joga fora. Então ela vai guardar energia para jogar só para a fruta que a gente quer. Que dê uma fruta de primeira. Aqui um exemplo aqui pessoal. Essa aqui ela aborta. Ela não segura. Pode ver que ela já murchou. Tá. Isso aqui é feito da adubação nitrogenada. É um manejo que a gente corre com ele. Para fazer com que a planta segure só as frutas que a gente deseja. Um dia. Obrigado.